Continua acreditando. Ah, mas não vai acontecer nada. Continua crendo naquele que você está servindo. Mas eu sou tão limitado. Mas você está aprendendo. Ah, mas eu não consigo. Mas você vai conseguir, porque aquele que pode todas as coisas consegue por você. Amém, queridos? Ah, mas eu não vejo cura. Mas o Deus que cura vai estar presente na sua vida. Ah, mas eu não vejo um escape aqui. Mas o Deus que dá o escape vai dar o escape para a sua vida. Então, quer dizer, eu acho lindo, maravilhoso. Porque nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Há momentos que vai ser só a palavra, só a palavra. Há momentos que você... A luta é tão grande, o confronto é tão grande. Que não dá tempo de consultar o livro. Mas o médico experiente, o profissional experiente, o engenheiro experiente. Ele vai chegar e vai dizer. Eu sei o que está acontecendo aqui. Vamos examinar isso, aquilo e tal. Porque já está dentro da pessoa, queridos. O médico pode virar e dizer assim. Você está falando comigo? Ou com Deus? Ah, estou falando com os dois, está certo. Mas eu estou falando com aquele que pode. Que é maior do que o médico, que é maior do que o engenheiro. Que é maior do que todas as coisas. Amém, queridos?